Hoje, então, a pregação vai ser sobre um versículo muito importante para nós. Aonde? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu já acostumei a ensinar Romanos, tá fácil? Romanos, 8, 28. O Tito tem uma palavra que você não conhece, às vezes conhece, não sei. Tem vários sinais diferentes, ok? Por quê? Contribuir, às vezes é dinheiro, contribuir. Às vezes é meu tempo, então eu vou ajudar, contribuir. Aqui, no contexto, significa as coisas que põem, misturam tudo, contribuem para o bem. Então, eu vou usar esse sinal. Isso. Contribuem para o bem. Certo? Hoje, combina que é aniversário de alguém e nós temos um bolo para a pregação. Bonito? Feio? Quantos gostam de bolo? Gostam? Verdade. Então, bolo. Muitas pessoas gostam de bolo. Gostoso, certo? Mas deixa eu te perguntar, você sabe fazer? Sabe fazer? Eu sou. Samuel sabe fazer bolo? Olha só. Como fazer bolo? Farinha. Precisa do quê? Ovo? Farinha. O que mais? Farinha. Farinha. O que mais? Farinha. Leite. 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 E aí? Oh, leite. Certeza? Leite precisa? Leite. Ó, esse aqui está meio desnatado. Amor. Açúcar? Ah, é só. Farinha, é esse aqui. Farinha. Açúcar é importante, né? Açúcar. Bastante. Pemento. Isso, ó. Olha. Precisa, né? Olha. O que mais, às vezes? Sal. Sal. Precisa. Manteiga. Manteiga. O óleo. Manteiga. Óleo? Diferente. Talvez, limão. É, para fazer o rolo. Também. Mas, é muito diferente. Tudo não. O... Mas, interessante. O bolo. O bolo. Lindo. Certo? É de verdade. Depois, no final. A gente já fez a tarde. Tá? Bolo. Então, é gostoso. Certo? Mas, precisa de muitas diferentes. Misturando. Tá sem são, hein? Então, tem ingredientes. Se você escolher só um, às vezes é ruim. Mas, mistura. O que é gostoso? Então, deixa. Eu vou orar primeiro. Aí, eu vou ler o versículo. Nós vamos começar a pregação. Nossa Senhora, Deus. Neste momento, eu oro. O Senhor venha abençoar. Que a minha pessoa saia do lugar. Que o Espírito Santo, o Pai, possa encher e resplandecer. Que a Tua Palavra seja pregada, claramente, do Corpo da Vontade. Para que este versículo toque nos nossos corações. Que o Teu Espírito toque em cada um. Nós entendamos, ó Pai, a verdade que nós pegamos para as nossas vidas. Então, ajude cada um a entender isso. Em nome de Jesus. Amém. Nós oramos com gratidão. Amém. 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 Capítulo 8, versículo 28. A Bíblia diz. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu quero explicar em detalhes este versículo. Porque é importante para as nossas vidas. Ok? Então, este versículo explica que para nós salvos, tudo, todas as coisas. que ajudam para o bem. Então, o que significa isso? Bom, tudo. Então, a Bíblia fala, nós sabemos que todas as coisas. O que significa, então, todas as coisas? Bom, é uma mistura. É igual isso aqui. Tudo, junto, combina para o bem. O bolo. Então, você junta tudo isso. Bem. Certo? Em nossas vidas, coisas acontecem. Diferentes coisas acontecem. É possível que tudo junta para o bem da minha vida. Então, por exemplo, as coisas boas. O bom, coisas boas acontecem. A Bíblia fala, em Salmo, capítulo 34, no versículo 8. Provai e veja que o Senhor é o quê? Bom. Deus é maravilhoso. Deus dá muitas coisas boas. Não é isso? Deus abençoa já? Muito. Então, tem coisas boas que já aconteceram na minha vida. Muito e muito. Eu casei com a esposa melhor do mundo. A Cíntia, é bom. Nós tivemos três filhos. É bom. Tem uma igreja maravilhosa. Surdos irmãos. Muito bom. Que Deus tem dado para mim. Então, eu não consigo contar. Deus tem dado bom e muito bom. Então, para a sua vida, é fácil. Ah, bom. Eu gosto. Faz bem na minha vida. É igual, você faz bolo. Por exemplo, o açúcar. Se o filho estiver perto, esposa. O filho olha lá. Ele vê açúcar. Porque é gostoso. Não é isso? Porque sozinho, o açúcar é bom. Eu aceito. Eu quero. Fácil. Você gosta do bem que acontece? Eu aceito. Deus te deu uma esposa? Eu aceito. Deus deu filho? Aceito. Bom. Maravilhoso. Deus deu um trabalho? Graças a Deus. Bom. Tudo isso. Bom. Acontece. É gostoso. Como açúcar. Ou chocolate. Faz bolo com chocolate? Bom. Até sobra um pouquinho do chocolate. Nós gostamos de comer as coisas gostosas que você vai misturar para fazer o bolo. Então, isso é fácil. Mas, a Bíblia fala todas as coisas. Então, significa o bom e também o quê? O mal. O Bíblia fala que, às vezes, acontece o mal. Já aconteceu a sua vida? Já? Mal? Aconteceu já? Não. Você lembra da vida de José? Lembra do breve testamento? José. 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 Ele, um jovem, amava a Deus, mas os seus irmãos, ciúmes dele. Lembra? E pegaram ele, jogaram, e depois venderam como escrava. E José foi para longe, escrava, servir. Deus abençoou a sua vida. Conseguiu. Foi subindo a escada. Faraó. Gostou dele, promoveu ele, depois foi preso. Por quê? Deus estava preparando um futuro. Ele vai ser promovido, vai ter controle e vai salvar muito povo de Israel por causa da fome. Então, no versículo de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José estava explicando para os seus irmãos. Vós, irmãos, bem tentaste, mal contamino. Então, eles queriam fazer mal, mas Deus para o bem. Então, por exemplo, Samuel, você quer comer um pouquinho de farinha? Eu não. Não quer? Eu não quero. Gostoso? Farinha? Quer um pouquinho? Dá. Não quer? Conta aí. Você não gosta? Eu não. Gosta? Tem. Tem aqui, ó. Farinha. Farinha. É bom, é salvo. Não quer farinha. Tem sal. E o sal? Quer? Sal. Tem. No bolo tem sal. Ah, aqui está o fermento. Este é bom. Não dá. Não dá. Dá para o enzo. Quer? Crescer. Não quer não? Não gosta? Aquece. Como? Reclama muito? Chato? Você falou que sim. Gosta de bolo. Tudo isso. Não quer comer isso? Não. Não. Deus sabe. Deus deixa misturar coisas na sua vida. Isso. É bom? Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pela família. Obrigado pelo salário. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo carro. Obrigado pela carona. Não é isso? Vocês de carro. Melhor do que minha pé. Muito obrigado. Obrigado pelo bom. Obrigado pela vida. Tudo isso. Obrigado açúcar. açúcar, chocolate, coisas gostosas. Obrigado. Mas, às vezes, acontece o mal na vida. Às vezes, nós perdemos o trabalho. Não é? Estamos mandando embora. É meio ruim. Às vezes, perdemos o indivíduo, o irmão, o pai. Alguém morre para esse mal. Às vezes, descobre que está com câncer. Não é gostoso. Igual o fermento. Câncer. Igual. Mal. Eu quero. Câncer, eu quero. Quero. Ninguém quer câncer. É ruim. É mal que acontece na vida. Às vezes, os filhos, jovens, revela, conta o pai. Sai de casa. Vai para o mundo. Tem muito, muito problemas que acontecem na vida. Pessoas amigos, fortes, se tornam contra a gente. Esposa, larga, divórcio. Você sabe o mal que acontece na nossa vida. É ruim. Ninguém quer. Só mal. Mal. Eu quero. Eu quero. Sal. Fermento. Vai para o mundo. Por quê? É ruim. Mas, se eu perguntar. Você quer bolo? Quer? Eu quero. Eu quero. Então, precisa do fermento. Se. Pó. Pó. Foi algo, né? O fermento. Se. Aí, esse. Não precisa. Esse. Importante. Esse. É ruim. Sim. Mas, precisa. Se. Não tiver. Nada. De mal na vida. Nada. Só o bom. 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 Não consegue. É impossível. Você lembra? Montes. Comparação. Monte. É igual o quê? Vitória. Pessoa. Vida. Comparação. Monte. Pessoa. Sobe. Vitória. O outro. Vale. Vale. Parece o quê? Pessoa. Problemas na vida. Então, as vezes a pessoa quer, lá em cima, eu quero, bonito, vida boa, sempre, sempre. Azul. Azul. Mas, pergunta. Como consegue subir? Vale. Vale. Aí, sobe. E depois? É o vale. É o vale. E sobe. Se não tem o vale, não tem. É impossível ter monte. Tudo é. Entendeu? Precisa misturar. Vale. Monte. Também. Os dois. Então, vida tem bom e também mal. Bolo tem misturado. Gostoso. E também o ruim. O ovo. Cru. Aceita? Não. Alguns já viram. Frita. Aí, tudo bem. Cru. Gosta? Creta. Então, precisa misturar. A Bíblia fala em Filipenses. Filipenses. Capítulo 1, versículo 29. Porque a voz os foi concedida em relação a Cristo. Não só crer nele, mas também padecer por ele. Então, Deus escolheu os salvos. Crer em Deus, está certo. Mas, também, sofrer por causa de Cristo. Então, o ruim, parte da vida. Precisa de uma mistura. O bom e também o ruim e o mal. Juntamente. Fala. Então, o número 2. É uma mistura. Não pode só o bom. Direto. Só o bom, bom, bom. Precisa intercalar. O ruim também mistura nisso. A sua vida, você lembra? Crescendo, tem o bom, depois o ruim. Tem a escola, depois férias. Férias. Não é? Opa, férias e depois escola. Qual que é bom, qual que é ruim? Então, tem o bom e depois o ruim. Certo? É uma mistura. Tudo na vida precisa ter essa mistura. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Então, tudo isso contribui juntamente. Então, é uma mistura. Então, você precisa entender que Deus quer essa mistura do bom e também do ruim na sua vida. Se José, se não tivesse o irmão pego, vendido e salvo, como José ajuda farol? Como? Impossível. Deus planejou, vai precisar vender do escravo. Porque o futuro, você vai... Então, foi preciso mistura do bom, foi promovido, depois esposa de farol. Falou o quê? E do ruim. Depois foi solto o bom. Então, uma mistura. Tudo combina. É uma contribuição. Então, precisa de cada uma desses ingredientes. Não pode tirar. Ah, hoje eu estou com preguiça. Não vou usar farinha. Esse não precisa, não. Só esse. Ai, o leite está caro. Pode? Não. Precisa de tudo. Mistura, certo. Combina. Para depois, o bolo ficar gostoso. Então, nós queremos o bolo. Eu quero, quero. Mas, não queremos cada um. Eu não quero sal. Eu não quero fermento. Entendeu? Só escolher o bom, gostoso, eu aceito. Eu aceito. Mas, o bolo fica ruim. Precisa misturar, juntar, ficar certinho, um bolo gostoso. Então, este bolo é como o bem. Número 3. Isso é para quê? É para o bem. Isso, para quê? Para o bem. E este? Para quê? Para o bem. Então, o bem, nós queremos. Mas, um pouquinho de ruim, tira. A domina. Precisa aceitar tudo. Também, na vida, o bem. O bem. Nós queremos sucesso. Boa vida. Salário bom. Casa própria. Tudo isso. Eu quero o bem. Eu quero. Mas, sofrer, eu não quero. O ruim, não quero. Só o bom, eu quero. Isso aí não. Precisa misturar. O bom e o ruim. Conhece? Uma mão. Forte. Por quê? Porque, trabalhar. Primeira vez, o jovem vai trabalhar. Já viu? Porque é curso 1 ainda não. Ele continua. Forte. Forte. Então, difícil. Mas, depois... E, para a nossa vida, também, precisamos do bom e também do mal. O versículo 28 fala, sabemos que todas as coisas combinam juntamente para o bem. Então, você fala, por que Deus deixou acontecer o ruim? Calma. É para o bem. Por que o pastor Larry morreu? Por que? Calma. É para o bem. Por que a pessoa tem câncer? Calma. É para o bem. Então, o ruim, o mal que acontece na sua vida, pode ser para o bem. Então, nós precisamos de paciência e aceitar a vontade dele nisso. Lembra hoje cedo? Jó sofreu muito, perdeu tudo. Lembra? Os animais, riquezas, perdeu. Filho, dez, perdeu. Mas, depois, o quê? Foi para o bem. Conseguiu duas riquezas, mais dez filhos. Foi para o bem. Então, Deus, calma. Eu sei, só calma. É para o bem. É com o ouro. Você conhece o ouro? Sabe como fazer puro ouro? Não. Fogo. Porque você, primeira vez, você acha uma pedra de ouro. Já viu? Bonito? É. É feio. Ah! 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 Por quê? O ouro puro, ele fica líquido. O sujo, ele é leve. Então, mistura, ele começa a flutuar. Mas, fogo? Fogo? Difícil? Jó. Deu fogo. Depois, foi para o bem da sua vida. Melhor, foi para o bem da sua vida. Porém, Deus o intentou para o bem. Então, os irmãos, eles, nós... Deu? Deu? E José? Sabia de novo. Beleza? Para o bem. Vovó. 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 Para o bem. Para fazer, hoje em dia, para conservar muita gente com vida. Então, Deus usou o sofrimento de José para salvar a sua família. Então, é para o bem. Você sofre, possível que seja para o bem. Mas, o finalzinho do versículo é muito importante. E, às vezes, nós esquecemos. Nós tiramos. Só no começo. Tá bom. Ah, obrigado. Tudo mistura. Para o bem de mim. Obrigado. Mas, falta a segunda parte. Metade do versículo. Eu pergunto. Para quem? Quem? Não é para todo mundo. Você pensa. Ah, todo mundo. Deus deixa mal acontecer. Porque vai ajudar o seu bem. Não é todo mundo. Para quem? Pessoas salvas. Certo. Mas, vai mais profundo do que isso. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. De quem? Eu. Olha lá. Daqueles. Daqueles que... Amam a Deus. E, no finalzinho, fala daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Então, salvo, precisa. Mas, também, uma pessoa que está aqui. Certo? Significa. Uma pessoa entregue a Deus. Essa palavra amar, não é... Ah, eu amo Deus. Tá. Fácil. De verdade. Você prova isso com a sua vida. Você está trabalhando para Deus. Está fiel. Está querendo aprender. Querendo crescer. Você está tentando seguir o caminho de Deus. Você ama a Deus. Deus vê. Ele ama a mim. Certo. Então, tudo bem. Eu vou deixar acontecer o bom e o mal na sua vida. Para o bem dele. Porque ele, de verdade, ama a mim. Então, você precisa... Amar a Deus. Consagrar a sua vida. Aí, então, o bom e o ruim misturam para o bem. Mas, tem muito crente... Desfiado. Desfiado. Acontece o mal. Por quê? Deus, para o bem, fala a ele o quê? Certo? Então, isso é difícil nós entendermos. Capítulo 8, versículo 28, fala isso. Para daqueles que amam a Deus. Então, é muito importante nós entendermos que se você quiser que Deus usa o ruim para dar vitória, o bem. Então, você precisa estar consagrado a Deus. Ainda o Deus, abençoa. Eu vejo, eu vejo muito cristão sofrendo, sofrendo à toa. Não tem para o bem. Porque estão longe de Deus. Eu vejo, sofre, mas que não aprende. Deus, às vezes, tentando ensinar. Volta para mim. Ama a mim. Obedeça a mim. Primeiro, aí eu vou ajudar. Misturar o bom e o mal para ajudar o bem da sua vida. Então, precisamos amar a Deus fortemente, servir a ele, uma vida consagrada a ele. Aí, eu aceito qualquer coisa. Deus me dá o mal? Tudo bem. Porque eu sei que Deus é perfeito e vai acontecer para o bem. Agora, entenda claramente. É para o bem. Não significa que é gostoso. Então, por exemplo, a morte do pastor Larry foi gostoso, foi bom, alegre. Triste. Sim. Mas, isso, no contexto, seu alvo é para o bem. Talvez, a sua igreja agora vai mais crescer ainda. Deus sabe a vontade dele. Então, aconteceu uma morte, Deus pode usar isso, aconteceu, para o bem. Câncer. É bom, gostoso? Não é. Mas, às vezes, a pessoa, tratamento, vai no hospital, pode evangelizar. Enfermeira, médico, evangelismo. Porque eu... Bom... 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 Eu... Bom... O que está acontecendo ruim, paciência. Isso junta o bem. Outra coisa, melhor. Então, a vida vai acostumando. Mal, bom, tudo faz. Melhor. Melhor. Então, é importante. Para as pessoas que amam a Deus de verdade. E, por último... Para quê? Por que Deus deixa acontecer mal, bom? Por quê? Para quê? Porque Deus podia, só o bom, direto, toda a vida. Podia. Para que mal acontece? Deus está no controle. Versículo 28, fala segundo o seu propósito, o seu alvo. Aí, versículo 29. Para serem... Olha aquela palavra, lembra? Lembra o sinal? Conformado. Esse aqui, mesmo termo, conforme. Ou conforme. Para nós conseguirmos conforme a imagem. É igual a este bolo. De novo. Como? É bonito. Como? Deus tem vontade. Uau. Calma. Deixa. Deixa. Vontade dele. Então, não é fácil. Você vê o problema, percebe? Tenha paciência. Mas, primeiro, o importante é o quê? Ame a Deus. Fiel a Deus. Porque aí, Deus deixa os problemas. Mistura. Minha vida. Ame a Deus. Ame a Deus. Então, nós não entendemos a vontade de Deus. É difícil. Mas, precisamos confiar em Deus. Porque Deus é maravilhoso. Eu quero bolo. Minha vida boa. Futuro. Então, eu preciso paciência. Às vezes, um pouquinho de sal. Acontece. Uma enfermidade, por exemplo. Ou Deus. Fermento. Por exemplo. Você não vê pessoa. Eu quero bolo. Agora Deus É para o bem Já sofreu muito Mas mistura Para o bem Na sua vida Então, você aceita Sofrer Deus tem um plano Precisa amar Ele Esposa servi-Lo Aguenta aí Vai acontecer o ruim O fermento na sua vida O sal na sua vida A farinha da sua vida As coisas ruins Vai acontecer Não pode tirar Precisa, paciente Tudo junto Vai ser para o bem Então, você não sabe O Mateus hoje Carro, né? Buscou pessoas Gasolina Foi ruim, não foi? Ele não sabe O bem O futuro Certo? Mas ele Ligado Para o bem Então Nós não entendemos tudo Tanto faz Confia em Deus Porque se você Ama Ele Deus promete Tudo pode ser usado Para o bem Deus usa o ruim Usa para melhorar Entendeu? É como bolo Eu quero o bolo Mas precisa antes Paciência Mistura do ruim Com o bom Você não pode Só escolher Gostoso Açúcar Chocolate Só não Precisa Tudo Vamos orar? Senhor Deus Obrigado Porque a tua palavra Tomete Que se nós estamos Amando ao Senhor Fiel ao Senhor Entregues ao Senhor Então Qualquer coisa Bom O ruim Que acontece Deus pode usar isso Para O bem De nossas vidas Vai ter uma hora Que neste momento Cada um Esteja Avaliando A sua vida O coração Primeiro Que precisa ser Entregue a ti Também Que nós Sejamos pacientes O que acontece De ruim Paciência Deus pode Usar Para o bem Então Júlio Nosso Um bom Testemunho Eu oro Em nome De Jesus Amém Amém